Em Met, você viu aí o trânsito, né? Como é que tá? Tranquilo. E as nuvens do céu. Tempo fechado em João Pessoa. O Instituto Nacional de Meteorologia emite um alerta de chuvas fortes e ventos de até 100 km por hora pra todos os municípios da Paraíba. Sangue de Cristo tem poder. O alerta laranja foi emitido hoje pelo Em Met e vale até as 10 horas de amanhã. Olha só, a região laranja aqui, ó. Meu amigo, todo o estado da Paraíba. O estado da Paraíba é esse aqui, ó. Tá vendo? Pega todo o estado da Paraíba. Poxa vida, viu? Chuvas também de 100 milímetros por dia e ventos intensos, tá? Entre 60 e 100 km por hora. Ei, não é brincadeira não, viu? Não é brincadeira não. Então, aqui a faixa amarela, né? Pega norte, centro-oeste, sudeste também. A previsão de hoje para João Pessoa, qual é, Cristina? Agora à tarde, muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas. Que legal. Que legal. Que legal. Rapaz, e olha, tem até uma área aqui, o final do estado de Pernambuco aqui, ó. Tá vermelha também. Meu Deus, o risco de deslizamento. Sangue de Cristo, Deus nos proteja.